Morreu a Zagueia, ícone da música de intervenção social. Morreu no princípio desta noite, nos arredores da cidade de Amatola, Elson da Luz, mais conhecido por a Zagueia. O músico morreu em circunstâncias ainda por esclarecer. Uma fonte familiar que está a acompanhar o processo de perto disse a um jornal que uma equipe médica já esteve em sua residência na esperança de reanimá-lo, mas acabou por confirmar o óbito. A Zagueia é o autor de várias músicas de intervenção social contra a má governação, quando está aqui para as mentiras da verdade, o músico o tornou famoso.